Oi, eu sou o Álvaro, sou da Helia Projetos, empresa especializada em inovações e projetos e equipamentos mecânicos. Trabalhamos com a ClipperTech desde 2014, no final de 2014, onde iniciamos essa parceria que temos até hoje no desenvolvimento dos equipamentos da ClipperTech, tentando buscar novas soluções de engenharia, soluções inovadoras. E é justamente essa proposta que a ClipperTech passou de buscar sempre soluções inovadoras, que tenham melhor performance, melhor rendimento, que nos motivou ainda mais a trabalhar para eles. Então essa parceria é recente perante os 20 anos que a ClipperTech possui, mas eu tenho certeza que essa longevidade da ClipperTech se deve a essa busca incessante da inovação. Então, desejo parabéns para a ClipperTech, para toda a família e todos os funcionários da ClipperTech por esses 20 anos. Obrigado!